Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo, como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, vou passar um recado para vocês. Essa semana, na quinta-feira, dia 2 de setembro, vai acontecer uma live ao vivo aqui no canal Portal Aba Digital do nosso núcleo de artes digitais. Nessa live eu vou falar um tema que por enquanto é secreto, mas que será revelado se você participa das nossas rodas de conversa, que acontecem diariamente, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 11h30 da manhã, e às 5h da tarde. Você vai receber esse link via WhatsApp e a partir desse link você pode escolher qual dos dois horários é melhor de você participar, se é no horário da manhã ou se é no horário da tarde. Então, para você descobrir qual é o tema da live que vai acontecer aqui no Portal Aba Digital na quinta às 3h da tarde, dia 2 de setembro, você precisa participar das rodas de conversa. Então, eu espero você lá, ok? Na aula de hoje nós vamos fazer a releitura do quadro Moças Tocando Violão do Di Cavalcante, porque durante todo o mês de setembro nós vamos trabalhar os temas das pessoas, nossas relações com as pessoas, as consequências das suas atitudes, se essas consequências de atitude chegam até nós. E como com vocês, de 12, 13 anos, a gente vem discutindo bastante sobre atividades que a gente tem feito em casa, o quadro Moças com Violão vai ajudar a gente a refletir qual foi a atividade que a gente mais fez. Então, uma semana a gente faz a releitura e na semana seguinte uma obra autoral inspirada naquela releitura. Então, para início, a gente vai fazer os traços principais dessas moças Tocando Violão e aí a gente já começa a refletir esse assunto durante as rodas de conversa. Vamos lá? Oi! Desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas eu tenho um recado para passar. O mês de agosto já passou e nele foram feitas quatro atividades principais. Na primeira semana, a releitura do Vaso de Flores. Na segunda semana, uma obra autoral onde você escolheu um espaço da sua casa, onde você passou por todo esse processo da quarentena e a gente conversou bastante sobre resiliência. Na terceira semana, nós fizemos uma releitura dos cestas de frutas, destacando todas as nossas habilidades técnicas de desenho de observação. E na última semana, nós fizemos uma obra autoral falando um pouquinho sobre essa observação da natureza que está na nossa casa ou próxima de nós. Coisas que faz com que a gente consiga contemplar, né? Ou seja, prestar atenção e poder observar com calma as coisas que estão ao nosso redor. Então, o mês de agosto foi todo baseado na temática de natureza morta e desenhos de observação e foram feitas no total quatro atividades. Essas quatro atividades têm que ser entregue via WhatsApp com o seu nome e número do vídeo para que eu possa colocar na planilha de recebidos e guardar o seu arquivo na pasta da terceira amostra virtual que vai acontecer lá no final do ano. Então, não deixe de participar. Se você não teve tempo, reassista essas aulas. Elas serão essenciais para que você possa desenvolver as atividades de agosto. Vamos voltar para o nosso vídeo? Olá, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, como eu falei na introdução, nós vamos fazer as mulheres tocando violão, ok? Como eu já havia comentado com vocês, o contexto dessas ilustrações é que neste período de quarentena nós passamos bastante tempo aí dentro das nossas casas. Então, seria legal, seria interessante a gente começar a refletir sobre a nossa relação com as pessoas, essas pessoas que ficaram todo esse tempo com a gente dentro de casa e também o fato de que quais foram as atividades que a gente fez. Então, se a gente for pensar no contexto, essas mulheres estão dentro da casa delas tocando violão. É uma atividade que basicamente você pode fazer em qualquer lugar e tem três moças tocando violão juntas dentro de casa. Então, a pergunta é como ficou a relação de vocês com as pessoas que moram junto com vocês e estão ali todos os dias com a gente. Esse é um daqueles quadros que a gente vai ter que aplicar a perspectiva, né? O que é perspectiva? É o nosso ponto de vista sobre determinada coisa. No caso, por que a gente vai ter que aplicar? Porque se vocês repararem bem na obra que está aqui do lado, vocês vão ver que o chão do quarto, ele faz um fechamento assim, né? Ele tem essa sensação de que está vindo para cá. Então, a gente tem uma mulher em primeiro plano, uma outra e outra mulher. Então, são mulheres em primeiro plano, mas a gente tem o quarto que está acontecendo ao redor. E é o que a gente tem que fazer. Primeiro, né? Ter uma noção de que aquela sacada que dá para ver o mar ali, ela pega mais ou menos essa lateral aqui do quadro. Aí a gente tem uma parede mais ou menos aqui assim também. E esse é o espaço, né? Vamos assim dizer que a gente vai colocar a nossa sacada. Então, vamos pensar no seguinte. Já que essa sacada para aqui, vamos tentar fazer o chão mais ou menos nessa altura. Aqui assim, ó. Tá vendo? Bem de leve. Por quê? Porque, na verdade, esse chão, ele vai vir para dentro. Se vocês verem, ó, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que vir, fazer esse para dentrozinho, ok? Não é muito anguloso, mas tem um certo ângulo. Então, toma cuidado. Desse ângulo, a gente já faz a reta da parede, ok? Aí vai ficar uma parede aqui e a outra reta dessa parede. Vai ficar uma outra parede aqui. Então, eu vou vir com a borracha e apagar as nossas marcações iniciais. Perfeito. Aqui, a gente tem um pedaço de parede bem curtinho, que a gente pode deixar assim. E a porta. Então, vamos lá fazer a nossa porta. Tem uma porta para fora. Tá vendo? Essa porta azul aí para fora. E aí, depois, nós temos uma situação de porta para dentro. Então, uma das portas da varanda está para fora. E a outra porta da varanda está para dentro. Então, aqui a gente respeita a ideia de ângulo, né? Que esse desenho quer produzir. A gente vem e faz assim. Aí a porta vai parecer que está para lá. E ok até aqui. Tudo certo. Aqui tem um quadro, que a gente já pode fazer uma leve marcação assim também, ó. Para a gente ter uma noção de que aqui vai ter um quadro. E okzinho neste ponto. Certo? Aqui tem uma obrazinha. Eu acredito que deve ser como se fosse um retrato meio easter egg. Meio secreto. E aí, vamos lá. Essa porta, ela acaba mais ou menos aqui do quadro. E aí, ela é uma porta para dentro. Então, vou fazer aqui a marcação aqui como se fosse aquelas marcações de madeira. E aí, a gente tem uma varanda acontecendo aqui atrás. E essa varanda tem esses X, né? Ele tem essas marcações de X. E aí, eu vou fazer isso bem leve. Por que bem de leve? Porque, na verdade, tem um vaso de flor acontecendo aqui em primeiro plano. Então, na verdade, a gente está arrumando para que as outras coisas dos outros planos possam acontecer. Mas ainda não são as marcações fixas, né? Que é o de canetinha e tudo mais. Bem, então, aqui a gente tem essa área acontecendo. Nesse espaço, o que vai ocorrer, né? A gente tem uma mesa que pega aqui da porta. A gente tem uma mesa acontecendo aqui assim, né? Que faz já a curva. A gente tem essa mesa aqui. E essa mesa vem até uma boa parte. Cobre, né? A nossa visão do chão, da varanda. E tem um vaso. E aí, eu já vou deixar esse vaso bem marcado também. Então, aqui, ó. Vaso. O que eu vou fazer? Apagar dentro dele. Ok? Apaguei dentro aí do meu vaso. A gente vai fazer como se fosse uma moitinha, né? Por quê? Só para representar que aqui que irão as flores, né? Aí, você pode deixar mais redondo, mais em pé. É, lembrando que a ideia da releitura é a gente colocar nossas características também. E aí, linha do horizonte. Eu vou fazer essa marcação só para eu saber que é o mar. E lá, no sketchbook, a gente sempre tem que estar olhando a obra original para saber o que a gente está fazendo. Então, aqui, a gente tem uma divisão que a gente já sabe que aqui é mais claro e aqui vai ser mais escuro, né? É uma questão de luz. A luz está vindo lá de fora. Se a luz vem de fora, esses outros objetos que estão para frente, né? Que é o nosso primeiro plano, na verdade, com mais escuros. Então, aqui já aconteceu. Tudo que tinha que ser feito dessa parte, já foi. Agora, o que a gente precisa prestar atenção? Essas mulheres, elas estão sentadas, né? Em algo que deve ter mais ou menos essa proporção para a parede. Então, vamos lá. São três mulheres que estão tocando violão. Elas estão tocando juntas, convivendo dentro de uma casa. Lógico que quando o Di Cavalcanti fez essa obra, não foi na época do Covid, esse quadro. Se eu não estiver errada, a marcação dele é entre os anos 50 e os anos 60, de 1900. 1950 ou 1960. Por aí. Então, é importante a gente pensar no contexto da época. São jovens vivendo dentro de casa, tocando seu instrumento musical. Mas e a gente? O que nós fizemos dentro de casa, nesse período? Com o período aí de quarentena, né? Como que foi a nossa relação com essas pessoas? Se a gente vê aqui, ó. Ela tá com a cabeça bem inclinadinha nessa outra moça. Ela tá com a cabeça bem inclinada mesmo nessa outra mulher que tá aqui no canto. E a gente só se inclina ou só encosta, assim, nas pessoas que a gente tem intimidade, né? Quando a gente passa muito tempo dentro de casa com as pessoas, a gente tende a não conversar muito com elas e pensar Ah, a gente já tá dentro de casa mesmo. Tá todo mundo aqui. Tomem cuidado com isso. Não é porque as pessoas estão morando juntas que elas leem nossas mentes. Às vezes as pessoas precisam ter esse momento da conversa. É igual a gente faz a roda de conversa. Ó, vou fazer aqui o bracinho dela. Respeitando a anatomia. Outra coisa interessante sobre o de Cavalcante é que ele pintava muitas, muitas mulheres e ele pintava muitas pessoas negras, certo? Então é legal que a gente entenda esses contextos, certo? Por quê? Pra que vocês pensem assim. Porque o de Cavalcante pintaria três mulheres dentro de uma casa, tava lá. Elas estavam lá, tocando o violãozinho delas. Por que ele pintaria isso? O que tem de interessante nessas pessoas, né? O que eu posso ver de interessante nessas pessoas? O que tem de legal? O que tem de curioso? O que será que o de Cavalcante tá querendo dizer ao falar pra gente assim, ó. Essas três moças estavam na sua casa, tocando aí violão. E eu decidi que eu queria que elas posassem, né? Fizessem uma pose pra poder ser minha obra. São três mulheres negras, né? Isso também conta história. Então são coisas que a gente pode sempre refletir. Esse rosto é provisório, viu? Só pra eu poder ter noção de espaço. Respeitando a anatomia, a gente vai fazendo as curvinhas com calma. Então eu já fiz aqui a perninha que tá meio apoiadinha nesse sofá. E agora vem o que eu vou ser bem sincera que pra mim, mesmo nos desenhos de teste, foi a parte mais difícil, que foi o violão. Foi mais fácil fazer uma pessoa sentada do que fazer um violão. Às vezes nem eu acredito nesse tipo de coisa. Então, ó, se ele é aqui, ele faz essa curva. Acho que eu consegui dessa vez, hein? O meu primeiro desenho desse, sem mentira, ficou bem feio. Eu tentei fazer um violão, deu tudo errado, ficou torto. Então eu tive mais dificuldade em fazer um instrumento do que fazer a mocinha, propriamente dita. Então não se espantem, ensino de vocês, se vocês também tiveram essa dificuldade. Aí aqui ela tá com a outra perna assim. A gente pode fazer uma batatinha da perna aqui. E vocês podem ver que elas são bem redondinhas, né? Elas são bem cheinhas. Isso é legal, porque mostra outros formatos de corpo. A gente não desenha só pessoas altas ou só pessoas magras, né? Só os nossos bonecos de palito. Eles têm diversos tipos de corpo. E a gente tem que respeitar isso também. Vamos pra nossa segunda moça, que também tá segurando um violão. Só que ela tá segurando um violão muito mais perto. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Fazer assim. Aqui, eu faço o negocinho do violão mais ou menos aqui. Vocês sabem tocar instrumentos? O que vocês fizeram aí de música na quarentena? O que vocês curtiram de música nesse período em casa, né? Porque em casa a gente acabou descobrindo muitas novas coisas. Coisas dessas que a gente, talvez no dia a dia, não desse a devida oportunidade, vamos assim dizer. Aí o bracinho dela faz assim. E aqui, a gente tem um longo vestido que vira pra cá. E tem uma dobrinha que a gente vê aqui a perninha dela também. E eu vou fazer um pezinho. Eu adorei essa ideia de cavalcante. De fazer as pessoas bem gordinhas. Com o pé bem pequenininho. Porque dá uma estrutura de corpo muito diferente. É um jeito novo, sabe? De olhar as coisas. E aí, agora a gente tem a terceira mulher. Que vai ter que caber aqui no canto. Que eu acabei fazendo muito pro lado, né? Me empolguei um pouco com a mesa, talvez. Eu fiz aqui a mesa, tá vendo? Mas até aqui, estamos indo bem. Como é uma releitura, a gente pode até fazer pequenas adaptações. Eu podia deixar só as duas mulheres, porque ficou bem bonitinho. Elas desse jeito. Mas, vamos lá tentar inserir nossa terceira amiga aqui, né? O negócio não vai poder ficar muito na cara dela. Então, eu vou fazer ela mais pra cá. Um rostinho assim. Cabelinho ondulado. Brasileiros têm diversos tipos de cabelo. Isso também é importante. Esse tipo de assunto é importante de ser falado. Nós temos diversos tipos de cabelo. Nós temos diversos tipos de rosto, de corpo. E isso é importante de aparecer nas artes. Certo? Voltando ao tema. O que vocês fizeram aí em casa, né? Quais foram suas atividades da casa nesse período de quarentena? O que vocês fizeram mais? Vocês leram mais? Vocês viram mais filmes? Filmes eu tenho certeza, né? Porque nas rodas de conversa vocês costumam falar bastante desses filmes que vocês veem. E aí agora é só apagar as linhas mais grossas de dentro, né? Que era uma marcação do nosso chão. A gente limpa aqui. E reforça o braço. Então, ó. Desce o ombro. Esse é o braço da outra. Braço. Antebraço. Mãozinha. Antebraço. Outra mãozinha. Aí aqui assim, ó. Um pezinho meio pra frente. Um pezinho de lado. Essa moça aqui bem redonda. Com um corpo bem grande. Bem diferente. E é isso. Às vezes a gente precisa representar outros corpos, outras ideias. Pra gente poder falar de outros temas. Então são três moças que estão em casa. E aí se a gente for pensar assim. Elas estão em casa curtindo a quarentena delas da maneira que elas podem, né? Isso também é um processo de resiliência. Eu sei que não é curtir. Porque não é uma coisa legal. Mas a gente tem que tentar levar algumas coisas com o máximo de leveza possível. Então fica essa pergunta. O que estamos fazendo dentro de casa? Estamos nos relacionando com as pessoas? Estamos só vivendo um dia atrás do outro? Conversem com as pessoas que estão na casa de vocês. Conheçam as coisas que elas gostam. Isso também é bem importante. Ok? Então tá aqui a nossa ilustração. Fiz a marcaçãozinha aqui da roupinha dela. E está feito as nossas moças tocando violão.